Hoje o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira do MDB, pediu para tirar da pauta de votação durante a sessão da Câmara de Vereadores o projeto que autorizava a compra de 1 milhão 350 mil reais em passagens de ônibus. Esses passos seriam entregues para pessoas de baixa renda aqui da cidade. Enquanto isso, os funcionários da empresa São José, a empresa responsável pelo transporte coletivo de Franca, continuam em greve pelo quarto dia. É o que você vai ver agora na reportagem de Guilherme Gonçalves. Na cidade, mais um dia sem o transporte público. E não faltaram reclamações. Complicado, está muito difícil, muito complicado mesmo. Sabe como é que vai voltar para casa? De Uber, pagar Uber, trabalhar e viver pagando Uber. Fazer o que? Não tem outra opção? Não compensa também? Não compensa, de jeito nenhum. Não está compensando e está difícil. A greve dos motoristas de ônibus em Franca chegou no quarto dia. Coincidência ou não, a Câmara Municipal iria votar um projeto de lei do prefeito Alexandre Ferreira para a compra de mais de 1 milhão e 300 mil reais em passagens de ônibus. Os bilhetes seriam distribuídos para pessoas de baixa renda. Mas o projeto foi retirado da pauta da sessão pela Prefeitura, nos 45 do segundo tempo. Infelizmente, houve muita exploração política e distorção sobre o que era, de fato, o projeto. Nós não queremos ficar polemizando. Alguns políticos se leram o projeto, utilizaram daquilo para prejudicar as pessoas mais carentes. Foi isso que eles fizeram. O projeto também tinha sido mal recebido na cidade. Houve pressão pelos moradores e pelos vereadores. A maioria dos parlamentares já havia manifestado o voto contrário. Esse projeto só entrou em pauta porque venceu o prazo regimental. Então, eu, como presidente da Câmara, fui obrigado a colocar em pauta esse projeto que visava ajudar as pessoas mais carentes. É um projeto bom? Sim. Só que o momento não foi legal, devido à dificuldade que a cidade passa, devido à dificuldade que os empresários passam. Então, o prefeito reconheceu isso e fez essa retirada. Eu entendo que precisa reduzir essa quantidade. Eu acho que esse valor foi um valor exorbitante, que ele pode ser reduzido, porque as pessoas carentes precisam ser ajudadas. Agora, eu entendo que no futuro o prefeito deve reavaliar essa situação e colocar um projeto com valor menor para que a Câmara possa aprovar. A empresa São José disse em nota que não tem como pagar os funcionários com os ônibus parados por conta da greve e que também vem sofrendo há meses com a pandemia e diminuição da frota e do número de passageiros. A empresa chegou a entrar na justiça pedindo que o serviço operasse ao menos com 30% durante a paralisação dos motoristas. Mas os funcionários não concordaram. A prefeitura de Franca informou que não pode interferir na relação da empresa com os colaboradores. Enquanto isso, donos de vans que chegaram a fazer um protesto na Câmara Municipal contra o projeto do prefeito, reclamam da falta de ajuda. Por que o município tem que dar esse dinheiro para a empresa São José? Entendeu? É de uma indignação imensa. Não tem como a gente entender o porquê a empresa São José ter direito a isso. Bom, a prefeitura de Franca não comentou essa declaração dos motoristas de vans, mas disse agora há pouco que notificou hoje a empresa São José para que retome imediatamente a prestação dos serviços de transporte coletivo na cidade. A empresa São José, responsável pelo transporte público em Franca, disse novamente que aguarda uma decisão da justiça para retomar os serviços.